Sentei na beirada E meu pai saudoso fez um bananal Agora a bachada virou invernada E vejo a bacada num coxo de sal No tronco caído de um velho angico Eu pensei comigo o tempo que faz Da nossa morada não vejo mais nada Do nosso passado nem sequer sinais Por ser agregado o padrão desalmado Se viu obrigado meu pai se mudar A renda que vinha pras bocas que havia Um jeito não tinha de se alimentar Lembrei de criança meu tempo de infância De quanta fuljança que tinha meu pai Tua face marcada da luta incansada Que teve na enxada da mente não sai Como é que podia ter tanta alegria E sempre trazia a tardinha ao voltar E sem sofrimento ele achava tempo Naquele momento conseguiu brincar Um rancho de palha e parede de adobo Foi o que aqui pôde minha mãe possuir Mas era encantada não pediu mais nada Do que a meninada que Deus permitiu Como ela adorava assar bispoito Nós éramos oito Nós éramos oito sem um que morreu Quatro mocinhas em fora de hora Dos três da escola o mais velho era eu A triste partida me abre as feridas Quando a despedida eu volto a lembrar A mãe na saída conforta as crianças Mantendo a esperança que vai melhorar Na carroceria eu junto aos brinquedos Um pouco de medo de tudo enfrentar Mas tinha comigo um herói deste mim Meu pai, meu amigo, me ensinou a lutar Eu vejo um carro de boi cortando o velho estradão Vai levantando poeira deixando marcas no chão Carregando a colheita o fruto da plantação Faltade bate no peito lembranças do carreta O velho carro de boi era dono do estradão O velho carro de boi era dono do estradão Hoje tudo é rodovia onde passa a caminhar Transportando a saudade e a carga da evolução Quando vejo um boi de carro Sozinho lá no brotão E um carro de boi jogado no fundo do mangueirão Na mente ouço o gemido e a cantiga dos cocãs E a chibata do destino cortando meu coração Hoje sou velho carreiro Ruminando a solidão Encostado no meu canto Encostado no meu canto igualzinho carretão A vida tem me chuchado com a ponta do ferrão De saudade dos meus tempos de carreiro no sertão Quando eu era pequenino fiz um humilde pedido Eu pedi uma viola para o meu avô querido Com carinho e apego me olhava sorridente Pouco tempo se passou A viola ele comprou Só para me ver com mente Aprendi alguns acordes e mostrei pro meu avô Com os olhos marejando ele se emocionou Parecia orgulhoso toda vez que eu ponteava Sentia grande emoção Sentia grande emoção E o seu pobre coração Fortemente palpitava Há alguns anos Há alguns anos se passaram Meu avô adoeceu E pouco tempo depois E pouco tempo depois Infelizmente morreu Por gostar demais do velho Chorei lágrimas de dor Fiquei muito angustiado Por não ter mais do meu lado O meu querido vovô Hoje devo tudo a ele que sempre me incentivou Ao ganhar este presente Ao ganhar este presente Me tornei um cantador Onde quer que ele esteja Levarei sempre comigo Uma saudade sem fim Meu avô foi para mim Muito mais que um amigo O sonho de me ver cantando O vovô não realizou Perto de Deus nas alturas Como um anjo de candura Ele abençoa o cantador O vovô não realizou O vovô não realizou O vovô não realizou A saudade, quanta saudade De um carro de boi cantando Subindo e descendo serra Muita carga carregando Vai boiada Vai boiada Vai boiada Era o grito do carreiro Nas estradas Vai boiada Vai boiada Vai boiada Vai boiada Chora o mestre carreiro Lamentando a evolução Lamentando a evolução Lamentando a evolução Vai boiada, vai boiada, vai boiada Eu era ainda criança Mas me lembro muito bem As coisas da nossa terra Que hoje o sertão não tem Vai boiada, vai boiada Era o grito do carreiro nas estradas Vai boiada, vai boiada Vai boiada Vai boiada, vai boiada Quando fico sem assunto Pra escrever os meus versos Saio pra fora do rancho E contemplo o universo Vendo as belezas do mundo Me vem assuntos diversos Com as enchentes nos rios Vejo o varjão subinércio Firmo os olhos no infinito E vejo um quadro bonito Com nosso pai eu converso Eu contemplo a imensidão Por entre verde e campina Até onde a vista alcança Vejo beleza divina O sol nasce avermelhado Com sua luz matutina Aquecendo toda a terra Vai apagando a neblina Quando a natureza dorme Eu sinto um prazer enorme Pois a noite me fascina O sol nasce avermelhado O criador do universo Abençoou meu recanto A vida que estou levando É feita de mil encantos Até as aves noturnas Me envolvem com o seu canto Nos olhos da madrugada Orvalho é gota de pranto O silêncio faz a soite Quando o negro me dá noite Dobre tudo com seu manto No correr dos dias meus Em tudo aquilo que faço Sinto a presença de Deus Acompanhando meus passos Se a tristeza me rodeia Pra não cair no fracasso Pego na viola e ponteio Solidão mando pro espaço Pra não dar lugar ao pranto Ao invés de chorar eu canto Com a viola em meus braços Pra não dar lugar ao pranto Pra não dar lugar ao pranto Ao invés de chorar eu canto Com a viola em meus braços Eu me criei no sertão Na linda de boiadeiro Repassando o redomão Relançando o pantaneiro Hoje relembro o passado Com saudade já cansado Com o peso do janeiro Com saudade ainda vejo Numa tarde de rodeio Os peões cantando alegres Arreia com galanteio O dedo mão aragando Sinto o coração sangrando Por eu não estar no meio Pensando feijou distante A boiada despontar Eu a galopar no campo E o meu laço acertear A voa cortando espaço Na xinxa do meu picaço E o mestre sou pranchar Tudo ficou no passado Só resta recordação Das proezas que já fiz No longo de uma lação Tudo no mundo se acaba Menos a cruel saudade Do meu tempo de peão Aonde tem caçador Tem cachorro bom de caça No lugar que tem queimada Com certeza tem fumaça Aonde canta o tizinho Com certeza tem que saça No carreiro da pintada O material ali não passa Na vila que tem boteco Tem pingo se arruaça No lugar que tem torneio Tem campeão e tem taça Aonde tem bom deão Tem animais bom de raça No lugar que tem violeiro Tem som de viola na praça No jardim que tem roseira Sempre tem o mesmo afluo A moça que tem beleza Com certeza tem amor Aonde tem bom aluno Sempre tem bom professor Só cumpre os dez mandamentos Quem tem fé no criado No lugar que tem festejo O rojão estoura no espaço No rodeio de barretos Eu vivia um bom de laço O meu povo está contente Com os pagodes que faço Enquanto Deus me der vida Tem viola no pedaço De lutarune de barrigo O renúncia me der vid vorne No jogo тут Eu vivia um bom de ela Só cumpre os dineros Noора de mar Viola veio do mato, germinou de uma semente Formou um tronco bonito e um sujeito inteligente Desde ela este som atraente Na orquestra sertaneja, ela é linha de frente Observe que a viola no peito forma uma cruz É um instrumento divino, abençoado por Jesus A cultura brasileira, nossa viola traduz No caminho do sucesso, ela é a nossa luz A viola sertaneja Todos sabem a procedência Desde o tempo de Adão Nunca teve decadência O estilo sertanejo É de sua procedência Um programa sem viola Não vai ter boa audiência O pessoal arrepia Quando a viola ponteia Até mesmo a juventude Junto com ela encarreia O violeiro executa Da boca até as cravelhas A poeira vai pra cima Quando o povo sapateia Eu ainda era criança O meu avô já dizia Que a viola é sagrada E transmite energia Quantas pessoas doentes Com a viola benzia Deus abençoe a viola E também a cantoria E também a cantoria Sair da roça, deixar a palhoça em minha liberdade Porque deixei meu recanto que eu amava tanto pra vir pra cidade Porque faltei com juízo e o meu paraíso eu deixei pra trás Porque eu deixei chorando na porta acenando os meus velhos pais Porque deixei minha paz, meu sonho voraz de ser um doutor Porque deixei meus irmãos e minha paixão, meu primeiro amor Também o meu sabia que vinha cantar na minha janela Deixei o meu alazão, minha tradição pra morar na favela Porque deixei minha mina pura e cristalina na minha terra Deixei os meus bois de carro e a casa de barro lá no pé da serra Porque um caboclo, castiço, matuto e mestiço fez esta burrada Porque deixei meu sertão por uma ilusão que virou em nada Saudade dos madrigais voltar não dá mais que arrependimento Porque mudei de endereço de paz e apreço não tem cabimento Porque troquei o interior por tamanha dor da louca saudade Porque isso me aconteceu se os dias meus eram felicidade Voltando de viagem contornei a serra e avistei a terra onde eu nasci Parei o meu carro no acostamento e por um momento eu fiquei ali No sol no horizonte deitava tranquilo pra dar um cochilo no colo de Deus Senti que ele estava ali do meu lado Quando a lua cheia no céu estrelado Seu manto dourado no campo estendeu Perto de um barranco num tronco eu sentei Dali contemplei meu pequeno mundo Deixei a emoção ficar à vontade Então a saudade bateu lá no fundo Eu vi minha mãe torrando café O meu pai de pé socando um pilão E quase apagando uma luz de candeia Eu vi uma aranha descendo na teia Lá na túlia cheia de arroz e feijão Eu vi andorinhas no espaço bailando colivre Beijando flores no jardim Beirando o riacho de águas bem claras Um bando de araras bailou sobre mim Ouvi meu cachorro latindo no pasto Parejando o rasto da sussuarã Fui sentindo o cheiro da terra molhada Quando meu cavalo de crina tostada Troteava na estrada nos fins de semana Lá no poço fundo eu pesquei de vara Peguei fiapara sem usar a rede Na volta pra casa parei lá na mina Lavei as botina e matei minha sede Foi neste momento que eu despertei No carro eu entrei com muita emoção Voltei pra cidade onde estou morando E a estrela da alva veio me guiando E quase chorando fiz esta canção Glória a Deus lá nas altas Glória a Deus lá nas altas Nesta canção mensageira Minha fé é muito grande E esta imagem é uma bandeira Deus é nosso Pai eterno É a palavra verdadeira Viva as flores do jardim E o aroma do alecrim E o aroma do alecrim Pra cantar hoje eu vim Na terra da padroeira Ai, 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 ai O grande rio Paraíba Foi o berço e foi a luz Ai, 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 ai Aonde foi encontrada A Santa Mãe de Jesus Ó Senhora Aparecida Nossa Mãe Brasileira Proteja as romarias que viajam sem canseira Dia e noite nas estradas, na subida e na ladeira Pra ver a mãe milagrosa, feijar o manto e as rosas E passar horas gostosas na terra da padroeira Ai, 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 ai O grande rio Paraíba foi o berço e foi a luz Ai, 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 ai Aonde foi encontrada a Santa Mãe de Jesus Ai, ai, ai A velha fazenda, lugar que morei Até completar minha maioridade Após alguns anos que me ausentei Hoje estou aqui pra matar a saudade Voltei pra rever meu querido recanto Lugar que passei a minha mocidade Mas quando avistei o velho casarão Fiz sobre o telhado se pós de São João Expandendo dele a sua identidade Ao entrar na casa já todas ruínas Pulsando encontrei numa velha gaveta Cabeças de palha, pedaços de fumo E um carnivetinho de marca gordeta Carvão do braseiro em cima da taipa Do fogão de lenha já meio campeta O meu desalento na hora foi tanto Lembrei do poeta Batista dos Santos Ao ver sobre a chapa a chaleira preta Na piquinha d'água não vi mais a tábua Aonde mamãe nossas roupas lavava Um pouco pra cima do trilho da pica O varal de arame também não estava Do porão da casa foi levado embora Toda ferramenta que papai usava Somente o pilão feito de cabriúva Estava exposto sobre sol e chuva Pois ele a ninguém jamais interessava O jardim que havia em volta da casa Tudo abandonado, coberto de mato O pé de roseira não existe mais Morreu sufocado pelo arranha-gato A velha carcaça do carro de boi Foi deteriorado pelo tempo ingrato Vendo a cada canto pedaços de sonhos Para não ficar ainda mais tristonho Eu vou encerrar por aqui meu relato Tenho a minha viola nova feita de muitas madeiras A velha é de Guariviva tem veias De gamileira ou tambor Nela é de pinha, costa é de perubeia Cavalete é de tuiuba e o ar De garoveiro o braço dela Lá é de cedro pintado Com as estrelas rastinhos De pinta e vacra beias De metal palmeira Afinei a minha viola Eu afinei no meu tempero E subi pras cordas acima conversando Com o pinheiro da branca Fui na amarela, da amarela, da doeira Conversei com as dez cordas Todas gripe, é estrangeira no tampo Da minha viola tem as letras Brasileira é Galvão E Gabriel, sobrenome de Pereira Eu peguei na minha viola satisfeito De saber, cantei com Sorriso alegre fazendo Bordão gemeu, mutu Viola, serra, as águas param de correr Os peixes correrão no mar por empatar Saiu na beira todos os peixes E se diverte os lambares Nas corredeiras vem brindar O som carente do pintar Silva a coleira Batizei a minha viola por nome De fandangueira em todas Festas que vou amanhecer Nem que não queira na função Que tem cachaça, passamos na BBB Fazemos as velhas chorar e lembrar que Foram solteiras moças que Não namorava mãe É sim, namoradeira velha o que não Bebe, que então não desprega da chaleira Todos os poetas que aqui passaram Homenagearam o meu Paraná Em suas canções acharam argumento A todo momento para relatar Verão nossos rios de águas cristalinas E até emociona quem passa por lá Lindas cataratas do rio Iguaçu E a Itaipu do rio Paraná E a vila velha com planta beleza Só a natureza pode desenhar Não fica pra trás a matar a alcália Onde cantam as gralhas lá nos pinheirais E quem já passou sobre a ferrovia Que liga a Bahia de Paranaguá Ficou encantado com as grandes obras De túneis e curvas que existem por lá Entre as riquezas de nossa cultura Retrata a figura no potencial Pois em Curitiba todas gerações Formam tradições dessa capital As lindas meninas que ali existem Trazem no semblante feição natural Pois a bela imagem que elas nos passam É beleza rara que não tem igual Nosso Paraná de belezas mil Orgulha e acolhe todos os brasileiros A população completa a história Fica na memória um povo hospitaleiro Os Paranaenses de grandes conquistas Entram nessa lista todos pioneiros A nossa homenagem é de coração A todos os irmãos do Paraná inteiro Eu deixo a vida deslizar na boa Igual uma canoa rodando ao sabor das águas Embora às vezes me dá uma revolta Tantas coisas tortas E eu não poder fazer nada Porém se às vezes a tristeza mola Pego na viola e afasto as mágoas Já que não posso consertar o mundo Respirando fundo Deixo que a mente divaca Já que não posso consertar o mundo Respirando fundo Deixo que a mente divaca As vezes eu penso que é melhor ser surdo Com tanto absurdo que a gente tem que ouvir Tantas mentiras da política Que nunca faz nada Pra que se possa aplaudir Pobre doente piorou Já era Vila de espera até pra UTI E a bandidagem solta é quem lidera Impunidade impera Impunidade impera Já não tem pra onde ir E a bandidagem solta é quem lidera Impunidade impera Já não tem pra onde ir Se não me encontro e nem me acostumo Com os novos rumos desta vida tão moderna A solução pra mim é radical Voltar a ser igual O homem antigo das cavernas Viver aonde a vizinhança é unida Mala perdida sai notícia externa A linha azul vermelha e a amarela É natureza bela que somente Deus governa A linha azul vermelha e a amarela É natureza bela que somente Deus governa Coração que bate, bate, ai, ai Sente saudade de alguém, ai, ai Meu coração tá batendo, ai, ai De saudade do meu bem Joga avião, sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Sabe a cantar na mata, ai, ai, ai Andorinha faz verão, ai, ai Tô longe, sinto saudade, ai, ai Tô perto, sinto paixão, show gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Aonde, Paulo e Paulino? Ajuda nós a espantar esse gabião, sou Deixa conosco, mozari moci Vamos chamar o Zé Mulato mais um cassino Barra palmetales, gabião, sou É Dourado do Rio Grande, ai, ai, ai Tia vinha da lagoa, ai, ai Meu amor brinca comigo, ai, ai Pra me ver chorar à toa, show gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Meia noite já bateu, ai, ai Canta o galo, carinjou, ai, ai Suspira quem tem paixão, ai, ai E chora quem vive só, show gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Show gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Pra eu ser feliz Não preciso beber Eu tenho você Eu tenho você Quem bebe se embriaga Não consegue ver Que existe você Que existe você Chego na balada Tomo água mineral Os outros se embriagam E acham que tá legal Igual um garanhão Solto na invernada Sozinho eu faço a festa Com uma mulherada Pra eu ser feliz Pra eu ser feliz Não preciso beber Eu tenho você Eu tenho você Quem bebe se embriaga Não consegue ver Que existe você Que existe você Não preciso black leigo Não preciso redbull Só precisa ter mulher Pra tudo ficar azul Todos bebem a mulherada Tá cheia de amor pra dar Só tenho eu a noite toda Pra mulherada pegar Pegar, pegar, pegar Pegar, pegar, pegar Pegar, pegar, pegar Pegar, 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 pegar Pra eu ser feliz Não preciso beber Eu tenho você Eu tenho você Quem bebe se embriaga Não consegue ver Que existe você Que existe você Foi numa balada Todos de coco chapado Te falei num papo sério De malandro descolado Não preciso mais balada Nem preciso beber Pra eu passar o pente Só preciso de você Você, você Você, 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 você Você, 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 você Pra eu ser feliz Não preciso beber Eu tenho você Eu tenho você Quem bebe se embriaga Não consegue ver Que existe você Que existe você Pra eu ser feliz Não preciso beber Eu tenho você Eu tenho você Quem bebe se embriaga Não consegue ver Que existe você Que existe você Não preciso Black Label Não preciso Red Bull Só precisa ter mulher Pra tudo ficar azul Todos bebem a mulherada Tá cheia de amor pra dar Só tenho eu a noite toda Pra mulherada pegar Pegar, pegar, pegar Pegar, 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 pegar Pegar, 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 pegar Pra eu ser feliz Não preciso beber Eu tenho você Eu tenho você Quem bebe se embriaga Não consegue ver Que existe você Que existe você Ah, e você? Eu gosto de samba E eu gosto de axé Sou chegado na vaneira Eu sou chegado em chamamé Eu gosto de viola E eu gosto de pandeiro Nós não tem preconceito Porque nós é brasileiro Nós é sertanejo Nós gosta da folia Com nós não tem tristeza Com nós é só alegria Nós é sertanejo Nós gosta da festança Ou nós não tem preguiça O que tocar nós dança Eu gosto de rock e roll E eu gosto de flashback Gosto de dançar forró E eu gosto de escutar rap Já fui na festa do funk E eu já fui pagodeiro Nós não tem preconceito Porque nós é brasileiro Nós é sertanejo Nós gosta da folia Com nós não tem tristeza Com nós é só alegria Nós é sertanejo Nós gosta da festança Com nós não tem preguiça O que tocar nós dança Eu gosto de rock e roll E eu gosto de flashback Gosto de dançar forró E eu gosto de escutar rap Já fui na festa do funk E eu já fui pagodeiro Nós não tem preconceito Porque nós é brasileiro Nós é sertanejo Nós gosta da folia Com nós não tem tristeza Com nós é só alegria Nós é sertanejo Nós gosta da festança Com nós não tem preguiça O que tocar nós dança Nós é sertanejo Nós gosta da folia Com nós não tem tristeza Com nós é só alegria Nós é sertanejo Nós gosta da festança Com nós não tem preguiça O que tocar nós dança Com nós é sertanejo Com nós é sertanejo Quando a gente vem ao mundo A gente nasce apanhando Nos braços da nossa mãe Nós dormimos soluçando Ao longo de toda a vida É sempre se preocupando E o chicote do governo Em nosso lombo estalando O que a gente tem não é nosso Deixar de pagar não posso Mesmo estando quitado Continuemos pagando É IPV, APIS, IOF, NSS, IPTU Tem hora que dá vontade Mas tem muito mais imposto Que eu não consigo lembrar Imposto pra todo lado Não conseguimos pagar Daqui mais alguns dias Vamos ter que aturar Vai ter um novo imposto Até pra gente Cacetada de tributos Tá na hora de mudar Quando a gente vem ao mundo A gente nasce apanhando Nos braços da nossa mãe Nós dormimos soluçando Ao longo de toda a vida É sempre se preocupando E o chicote do governo Em nosso lombo estalando Que a gente tem não é nosso Deixar de pagar não posso Mesmo estando quitado Continuemos pagando É IPV, APIS, IOF, NSS, IPTU Tem hora que dá vontade Mas tem muito mais imposto Que eu não consigo lembrar Imposto pra todo lado Não conseguimos pagar Daqui mais alguns dias Vamos ter que aturar Vai ter um novo imposto Até pra gente Cacetada de tributos Tá na hora de mudar É IPV, APIS, IOF, NUEVA, IMPORTATURA É IPV, APIS, IOF, NUEVA, IMPORTATURA Uma noite luarada, peguei o carro e saí Fui chegar de madrugada, no lugar onde nasci Revi a minha cidade, aquelas ruas e terra E o sol avermelhado, nascendo atrás da serra Passei pela velha escola, do meu tempo de criança Relembrei alguns amigos, que estão na minha lembrança Aqueles bailes na roça, e as quermesses na matriz Recordei a mocidade, em que também fui feliz E da cidade eu segui, numa estrada boiadeira Onde o caminhão leiteiro, vai levantando poeira Vi passar uma boiada, houve gritos de pião E um carro de boi cantando, lá no alto do espigão Quando cruzei o riacho, encontrei o grande açude Onde nadei muitas vezes, no tempo da juventude Ali nosso rego d'água, escorre beijando o solo Vai deslizar lá na bica, que faz bater o monjolo Eu encontrei o papai, trabalhando na varanda E vi mamãe lá no fogo, estava assando de tandas Também vi os meus irmãos, carpindo a roça de milho Bastando ali no piquete, o meu cavalo turdilho As tralhas de montaria, penduradas no esteio O meu velho cotiano, espora cabresto e freio No nosso carro e dos bois, só via fotografia Depois que veio o trator, já não tem mais sermentia E na hora de dormir, pra conservar a rotina Fiz a minha oração, e apaguei a lamparina O cantar de um lutar, de lá da mata, se ouvia De vez em quando murgi, de algumas vacas de cria As estrelas vão vagando, na imensidão do infinito E na solidão da noite, nesse lugar tão bonito Ouvi uma voz me chamando, e bem depressa acordei Era a voz da saudade, sentei na cama e chorei Eu fico olhando a natureza, fico com inveja Pois queria ser Igual os pássaros que voam, lá nas matas Dirigem sem perceber Que a humanidade aqui na terra, só pensa em guerra e destruição Marido matando esposa, pai matando filho, irmão matando irmão A humanidade desta terra, por favor, ouça este meu conselho Quem planta a minha colhe uva e quem planta ódio, colhe desespero As pedras nas grandes montanhas, as águas que rolam nas lindas cascatas Os bichos correm lá na selva, os bichos correm lá na selva Ou cantar nos pássaros nas grandes mapas É o presente da natureza que a humanidade está destruindo É gente matando gente, não querendo que o irmão viva sorrindo Humanidade desta terra, por favor, ouça este meu conselho Quem planta a minha colhe uva e quem planta ódio, colhe desespero Quando Deus criou o mundo, deu poder ao homem pra tudo na terra Crescer e multiplicar é o grande erro que tudo se encerra A ambição e o orgulho estão destruindo as nossas belezas Infelizmente a humanidade não se comunica com a natureza Humanidade desta terra, por favor, ouça este meu conselho Quem planta a minha colhe uva e quem planta ódio, colhe desespero Este fato aconteceu há muitos anos atrás Numa tarde de domingo lá no Boteco do Brás Na ronda de Cururu que a comunidade faz No duelo se apresentam repentistas regionais Encostou um carro de luxo, dele desceu um rapaz Carregando uma viola num estilo bem sagaz Foi pedindo atenção, dizendo eu vim em paz Sou igual ao galo de rinha Quero mostrar pro joinha que no verso sou capaz Foram chamar o joinha no bairro da batalheira Quando escutou a proposta pensou que era brincadeira Mas partiu pro desafio com a viola companheira E chegou bem de mansinho na grande rota violenta Encontrou o desafiante na sua fala primeira Disse com muito respeito dentro da sua maneira Já ouvi falar seu nome lá no vale da ribeira Mas aqui em Angatuba Até Leão perde a jupa e sai comendo poeira Por volta do meio-dia o empate começou A contenda estava boa, o violeiro se empolgou Fez versos com ironia, o joinha nem ligou Respondeu com um verso rico, e o rapaz se intimidou Fiz parte pra ofensiva, o joinha retrucou De repente o desafiante foi cantar mas se engasgou O repertório era fraco, o recurso se esgotou É o tal galo de rinha, despediu-se do joinha Nunca mais pra lá voltou Vinte e cinco de dezembro Nasceu o menino Jesus Data feliz e sagrada Foi por Deus iluminada Com a sua santa luz A estrela do oriente Lá no céu anunciou Rei em uma manjedoura Rei em uma manjedoura Nasceu nosso Salvador É o menino Jesus Trouxe a luz celestial Todos os cristãos festejam O seu dia de Natal 25 de dezembro Nasceu o menino Jesus Nasceu o menino Jesus Data feliz e sagrada Foi por Deus iluminada Com a sua santa luz Nos quatro cantos do mundo O seu nome é aclamado No coração dos seus filhos Pra sempre será louvado O nascimento do divino Não sai da nossa memória Escrito nos mandamentos No santo livro da história Joguei meu chapéu pra cima Transformou num gavião A goiaca da cintura Tirei e joguei no chão Numa cobra venenosa Transformou o cinturão Olhei nos olhos da moça Enxerguei seu coração Passei a mão na viola Nasceu um pagode bão Pra pegar numa viola E falar que é violeiro Tem que ter peito sadio Tem que ter dedo ligeiro Competência e humildade Respeitar os companheiros Fazer moda no capricho Cantar pro Brasil inteiro Seguindo sempre a doutrina Do saudoso Tião Carreiro Na estrada do sucesso Precisa saber andar Tem pedras pelo caminho Tem espinho pra pisar Se tem um pra dar a mão Tem dez para derrubar Além de dom e talento Com a sorte tem que contar O alto preço da fama Nem todos pode pagar Cuidado com o invejoso E com o mal agradecido Que se esquecem facilmente Dos favores recebidos Que falam como mocinhos Mas agem como bandidos Com certeza eles terão O castigo merecido Porque quem com ferro fere Com ferro será ferido Passe o tempo que passar Jesus Cristo vai voltar E trazer a salvação E virá principalmente Para salvar novamente O mundo da perdição Com Jesus aqui na terra Não vai existir mais guerra Nem o pranto e nem a dor A fome vai acabar Tudo vai se transformar Em paz e muito amor Jesus é a nossa esperança Temos que ter confiança Com muita fidelidade Pedimos a sua volta De que forma não importa Para o bem da humanidade A fé é uma coisa tremenda Mas está virando lenta Poucos que amam Jesus Povo rebelde e ateu Não viu como ele sofreu Carregando aquela cruz Nesta crise que passamos De união precisamos Vamos nos unir com fé A paz irá retornar Quando na terra voltar O homem de Nazaré Guerra, fome e doença Na terra marca a presença Mas tudo vai acabar Volte na terra Jesus Se for carregar a cruz Eu carrego em seu lugar Em uma das pescarias No estado de Mato Grosso Pra formar a comitiva Fizeram um alvoroço Saíram de Potunduba Com duas caminhonetes Nesse passeio revelo Foi o Carlos Martinello Foi o Carlos Martinello O André e o Donizete Embarcaram em Federneiras Sérgio, Bale e Armando O Equipe em Bauru Também foram seis juntando Em Mirico e o Danilo Em Mirico e o Danilo O Paquinho e o Mateus Numa marcha acelerada Saíram cortando estrada Com a proteção de Deus Depois da longa viagem A comitiva chegou No famoso rio Miranda Na hora que o sol entrou Montaram acampamento Pra poderem pernoitar Se é verdade ou não Viram até assombração Prontando aquele lugar No outro dia cedinho Foi feita a escalação Cada um da comitiva Com a sua obrigação Pro churrasco e a cerveja Tô ficou encarregado Pra pilotar e pescar E a comitiva completar O Paquinho foi escalado O Sérgio foi comandante Que botou ordem em tudo André já fez caipirinhas Deixando todos os baludos O bala e fritava peixes Num esquema sem parar Mas isso ninguém falou Que os peixes que ele fritou Foram na feira comprar Vaguinho Vaguinho deu uma fisgada Bem no rosto do Carlão Que acabou sortando a vara Bem na hora do puxão Mas o Vaguinho de novo Lançou a linha no rio Lançou a linha no rio Pescou a vara do Carlão Com baixa de um peixão Que até do rio caiu Quando voltaram pra casa Para poder disfarçar Uns exemplares de peixes Foram logo pra comprar Mas no fim de tudo isso A viagem foi legal Novamente este povo Estão querendo de novo Ir pescar no Pantanal Da roça ninguém me tira No meu ranchinho caipira Fiz minha rede de imbira Minha paz é duradoura A mão pro céu eu levanto Quem protege meu recanto É aquele menino santo Que nasceu na manjedoura Na minha horta eu colho Alface, couve e repolho Na pimenta faço molho Tem quiabo e cenoura A roça de milho cresce Logo que ela floresce Lavou a espiga Parece com linda boneca loura Gosto da Maria Rita Uma morena bonita Com seu vestido de chita Deixa ela encantadora É a flor do meu jardim Eu vivo feliz assim Ela quem cuida de mim É a minha protetora Veja a viola que fiz Pra defender a raiz Na cultura do país É minha metralhadora Eu defendo os labradores Na roça são moradores Merecem palmas e flores Nossa gente da lavoura Vale a pena ser poeta E fazer verso bonito Vale a pena a gente ler O bilhete bem escrito Vale a pena jogar bola E dar passe de taquinho Vale a pena sair fora Do angu que tem mosquito Amor A moça quando é sincera Vale a pena a gente crer Mas quando é pra casar Vale a pena conhecer É até pena namorar Sai num lugar que ninguém vê Mas quando a polícia chega Vale a pena nós correr Vale a pena contar calço Quando o povo acredita Vale a pena estar olhando Uma coisa bem bonita Vale a pena dar esmola Quando o pobre necessita Vale a pena a gente ouvir Quando o avião já lhe fica Vale a pena Vale a pena discutir Quando a gente tem razão Vale a pena trabalhar Pro progresso da nação Vale a pena cantar moda Com viola e violão Vale a pena Vale a pena aplaudir Se o pagode é dos pão Vale a pena Vale a pena Foi remexendo os livros Velhos do armário Eu encontrei uma historinha Onde eu vi Eram apenas duas páginas antigas E uma história em quadrinhos e um gibi Vale a pena 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 Vem perguntar Se alguém tivesse uma árvore somente Ou uma folha verde para lhe mostrar Mas um menino disse Eu tenho a folha verde Dentro da bíblia do papai só tem aquela E os dois saíram correndo desesperados Porém ao abrir aquele livro sagrado A folha que era verde estava amarela E o verde da esperança já não existia Já não se ouvia se podia de partais E as águas foram secando e o sol ardia E o homem era o pior dos animais Arrependido, deitado na terra quente Chorando agora pedia perdão a Deus A folha seca com seu pranto foi regada Que ali brotou enquanto ele adormeceu E bem no último quadrinho da história Tinha uma árvore e um homem sem tristezas Como querendo dizer que na realidade Os homens nunca encontraram felicidade Se continuarem destruindo a natureza E o verde da esperança já não existia Já não se ouvia se formia de partais E as águas foram secando e o sol ardia E o verde da esperança já não existia E o verde da esperança já não existia Já não se ouvia se formia de partais E o verde da esperança já não existia No final Numa velha casa peguei um atalho Molhado de orvalho cheguei ao quintal Mamãe cozinhava num fogão de beira Que o bom Deus a tenha Que a tempo se foi Dos fundos da casa O titio aleixo Consertava o eixo Comprado de cor Na velha moreira A tábua pregada A corda amarrada Balanço que arquei A perna arranhada Na testa um calombo Lembrança de um tomo Que um dia levei Na bordeira Na bordeira A marca feita a canivete Em cinco dos sete dos setenta e dois Dois homens, dois sonhos Unidos na infância Depois a distância E a mágoa dos dois Peguei a estradinha Que há tempo passado E foi se machado Papai quem abriu E um monte de terra Lembrei do sufoco Por conta de um tomo Que a frente surgiu Avistei meu velho Congerei a imagem E marcava o alto Da minha emoção Um planto contido Com fulha selvagem Rompeu a barragem Do meu coração Quem leva no forte A dor como herança Quem planta esperança Sem nada a colher Tuas vidas tem Como eu sempre tive Aquela que vive E a que sonha viver Quem tem a consciência Do tempo em que eu tenho Quem vem de onde eu venho Que sabe o que sei Reconhece o creio Que reina o poeta Da rima dileta Que dele eu herdei Quem tem a consciência Se잖아 Que stadium Eu deitei na minha rede Enquanto o sono não veio Resolvi dar um passeio No meu tempo de criança Eu me vi de pés no chão Caminhando pelo trilho Peirando a roça de milho Lá na fazenda Esperança Avistei a escola mista E a nossa professorinha Descendo da charretinha Com seus cabelos de trança Lembrei-me daquele dia Foi minha primeira prova Eu fui de alpargata nova E bonezinho pra trás Meu uniforme novinho De tecido de algodão Que mamãe bordou a mão As minhas iniciais O caderno e a cartilha Que eu levava no impornal Tinha o hino nacional Quase ninguém canta mais Nossa primeira cartilha A gente nunca esquece É como a primeira prece E a primeira namorada Nos grandes livros da vida De tantas recordações Existem muitas lições Que não foram decoradas Porque o caminho suave Não é o suave caminho Tem muitas pedras espinhos E muitas encruzilhadas E muitas encruzilhadas Caminho suave Caminho suave Estradinha colorida Minha infância tão querida Que lá distante deixei Na dura estrada Que eu sozinho sigo em frente Meu Deus como é diferente Do caminho que eu sonhei Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Já conheço o teu perfume Só me falta o teu amor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Já conheço o teu perfume Só me falta o teu amor É só atravessar o rio O rio grande que separa a gente Não há perigo Não há perigo É um rio só Eu também tô só Coração não vem Não sei a hora de chegar Mas meu transporte é muito competente Meu grande sonho está nessa viagem Junto minha bagagem Vou chegando de repente Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Já conheço o teu perfume Só me falta o teu amor De volta atravessando o rio O grande rio que separava a gente Com euforia e contentamento Vou cortando o vento Pro nosso lugar Já sei a hora de chegar E a flor mineira vem nos braços deles No meu castelo já tem uma rainha Veio pra ser mim Meu amor é todo seu Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Já conheço o teu perfume Só me falta o teu amor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Ai mineirinha, mineirinha, minha flor Já conheço o teu perfume Só me falta o teu amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto